Salve rapaziada, vai ver aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa é a reação de um compilation muito brabo, mas antes de eu começar essa reação barra análise Gostaria de pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no meu canal Porque todos os dias, sem exceção, eu trago 3 vídeos pra vocês Sendo eles reação de batalha, compilation e happy geek Hoje em especifico eu trouxe 4, já trouxe reação de batalha ao meio dia Som do Gomes, as 3 da tarde, tô trazendo essa reação de batalha agora E daqui a 1 hora, 2 horas, vou tá trazendo o happy geek pra vocês Então são 4 vídeos no dia, merece o seu like e a sua inscrição Eu acho, não sei se você acha, mas eu acho Então deixa o like e se inscreve Segundo recado é que agora eu tenho a opção de se tornar membro oficial Tá aí embaixo do lado de inscreva-se, clica lá, dá uma lida E se fizer sentido pra você, você torna um membro oficial Mas se você achar que não faz sentido, não tem problema, vou continuar gostando de você Fé que você vai ser meu inscrito aí, e é isso Não tem muito nada pra falar não, vamos pro vídeo então O nome do compilation é Só Flow Absurdo Legendado Parte 5 Não me recordo se eu já reagi algum do Só Flow Absurdo Porque é tanto vídeo que a gente faz que a gente nem lembra mais, né É do centro das batalhas, então a gente já sabe que vai ser um negócio legal Pelo menos na parte visual Então vamos ver essa brincadeira e depois analisar se está condizente em todos os aspectos Só Flow Absurdo Legendado Parte 5 do Centro das Batalhas 3, 2, 1... Esse beat é bom, hein O CHB é esquecido do pau que eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela 1, 2, 3, parece é aniversário que você está comemorando Esse do Pro, 6, na verdade fala de nacional tentando passar morrindo 1, 2, 3, 2, 1 no pau, as derrotas CHB já está somando 1, 2, 6, com vários números, porque agora de novo ganhando Meu Deus, meu Deus. Flowzada. Não fez o R.A.P Sabe que não dá pra você Na pancada eu vou te comer Cê não fez o Fritalia, é Sabe que não vai dar pra você Olha o flow, olha o R.A.P Vou ganhar, eu sou J.A.P Posso falar com você J.A.P Que bom usar o da música, hein Você sabe que eu te amo sofrir Sabe que a rima que eu vou conseguir Cê falou da casa, quero apenas um telhado Mas a minha casa vai ser reformada Com o dinheiro do meu trabalho Luciano Huck no Cola na unha quebrada 90, centro das batalhas Deve tá com problema Isso é caro, isso é caro Ei, pega a visão genit Nada, não entendi Corta essa parada, se isso Rolar na internet, eu vou cobrar vocês Tem que obedecer nossas leis Boca, porque você não pode ajudar a arte do sexo anal Não, eu anjo sim, eu anjo sim J.A.W. acostumado em sentar no aipim Meu mano, agora parceiro, saí do estojo Não fala de moleque, essa parada Muito ensinada Muito ensinada E aí, mata essa menina no tag E aí, mata essa menina a papela No samba, no rock e até a papela E aí, o que eu faço Sabe que pra mim, mano, você é sequela Já viu o vovoo, já viu o noventa Já ouviu um guridão, mas nunca ouvi a guerra Mano, o moleque eu faço Sabe que nessa batalha, mano, vê se me entenda Com certeza que você sabe que eu não tenho o meu império Meu império é de trap, no império E aí, o moleque eu faço Sabe que nessa parada, você não entra Oh, sabe o que eu faço Sabe que nessa parada, você não entendeu Esse é o Lucasinho, tô vigitando Por que eu império Para de falar de mim e cria o seu Oh, sabe o que eu faço Sabe que nessa parada, eu como vou te dizer Você está crazy Tem vários emissim melhor do que eu aqui nesse estado Infelizmente a guerra não está entre eles O momento que eu me concentro, pego todo o meu pensamento, vou para o centro da rodadinha, mas eu sei que tudo que eu faço não é por causa de tempo, Ate meu freestyle, bananimo baile, sem mudar de truta, você é comum, para começar, vale te lembrar que não tá empatado, tá 2 a 1, fechou? Começando essa parada, sinceramente meu truta, você sabe que eu sou verdadeiro, na verdade 2 a 1 é o caralho, que esse 1 que você ganhou nem fui eu no terceiro, eu tô aqui na rima, sinceramente meu truta, pra mim tá estranho, pode me encarar, olha bem na minha retina, eu não me assusto com rima, muito menos com o tamanho, eu não me assusto com rima, muito menos com o tamanho, eu não me assusto com rima, sinceramente meu truta, você desembela, mas sabe que quando eu tô rimando, você pode avisar que eu sou maduque, é o professor da sua escola. Esse é bom também. Profite longe pra ver os melhores, coisas que eu sei de cores, não queria ouvir, mas já que eu tô aqui, vai ser pra resistir, junto com o zen eu calmamente vou fazer meu fi, mas agora cê vê que rap é mensagem na viagem, o que faz essa minha viagem mais bonita, é ver que o zen é bom, mas não é tão bom, porque ele só tá parecendo o flow zen do Projota Kalenita. Uou! Fazendo o que eu posso, fazendo o que eu preciso, por isso quando eu trompo MC de consciência, não bato continência, mas sei que esse tem juízo, porque juízo é dito, aquilo que eu não vejo, e o que eu não vejo, pra mim pode ser escrito, o fato é se fazer a quebrada tá te ouvindo, por isso não esqueça, hip hop é um grito. Uou! Que recalada muito boa. A derrota o Felipe agiliza, com certeza o freestyle você precisa, você não é falso e nada, não rouba minha brisa, o thread dele é crespo, mas a raiz é lisa, e isso eu já não e já faço aqui, foi no beat mano, com certeza agora eu amasso no fim, ele falou que eu não amo o trap mano, eu nem te ouço, eu amo minha mãe, trap e é só dinheiro no meu bolso. Uou! Você se presenta na minha batida? Uou! Uou! O Felipe já vai chegando agora meu mano, eu tiro a sua vida, eu falo a raizou, a sua vida tá na minha palma. Tipo hello caralho porra, não me perca de calma. Eu tenho calma com certeza mano, agora é diferente, você começa o primeiro, mas perdeu agora primeiramente. Eeeeeeeeeeeeeee! Aiaiaiaiaiaiaiaiaia! Desse jeito mano, ó ó ó, mano ó. E não é bahiaia! Nessa que cê morre só, porque Jayá veio da Bahia, pra te matar em Guarulho! Mano quero ver se você consegue, ó! Fala que honro beat, se é mentiroso você é rabicó! Tenta cumprir a conta que não peste mano! Você falou que nós pega pilha, cara mano Jay não pega pilha, cortou sua cabeça hoje nós empilha! O que é isso? Eu tenho esse improvisado, nós empilha, eu não pego pilha, você se fodeu, perde e sai empilhado, você não curta, mano. O que é isso? 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 É meu filho preferido sendo que o Locke que é o filho gênio, você quer falar de CP-Bai? Mas sabe que agora é o fim, quando não consigo levantar o Mijon News, sai correndo parodinha, vem vem com essa coisa no seu computador, ei! Sabe que você é um escroto? Eu tenho muito dinheiro, menos que meu pai esteja morto, além de ter muita grana, eu tenho muita fama, eu tenho o carro que eu quiser, lembra do Superman que se apanho? Sim eu peguei a mulher, eu... Você é um passei de um otário pelo céu, eu sou o character DC que domina o universo Marvel, você fala de seu carro, vai! Sabe que você é o otário, meu bem? Você tem superfoder e se perdeu para o Iron Man? Não altera a ordem, claro, porque o produto interno é burro Então você tem que ficar ligado com o bagulho que sai de dentro da minha mente Até porque senão você fica atropelado Porque você não é igual, eu contente Você fica só, pois você não é um pensador Se você soubesse, um diamante bruto tem um pouco menos de valor Pois ele não foi lapidado, produzido, ser fugido Por isso a mim é lapidada, chega pronta aos seus ouvidos A Isabel, mano, qual que é a fita? A gente já provoca... Todo respeito, óbvio, eu e minha esposa provamos o cardápio da Isabel, tá ligado? Mano, não precisava você ter avisado Você avisou, você criou o bagulho Eu sou maloqueiro, o bagulho na minha cabeça Eu já penso antes como vai ser pra mim ouvir Mano, eu e a Erika achamos isso, provamos o lanche E mano, que lanchinho da hora Sem maldade, velho Sabe onde que nós provou? Posso falar? Calma aí, eu vou desmaiar Esses, ó, vamos lá Só um ponto, esses quebra-gelo dessa vez eu achei um pouco estranho Achei bem nada a ver O 90 e o... É JW, eu acho 90 e o JW falando que querem dar o cu Agora no final disso daí Nesse vídeo eu achei estranho o quebra-gelo Eu gosto geralmente dos quebra-gelos sendo das batalhas Mas esses eu achei um pouco estranho Eu não achei, tipo assim, engraçado Eu só achei estranho Porra, esses caras tão falando, tá ligado? Sugestão? Tenta achar uns vídeos Tenta colocar uns vídeos que tenham mais a ver com batalha, tá ligado? O do 90 ali até tinha, tudo bem Agora esse do podpama, sei lá, eu achei meio estranho Tenta pegar algum bagulho engraçado De, sei lá, da época do tanque Os caras, entrevistas do Nego Drama Uns bagulho assim Acho que você deve colocar já Tenta pegar uns quebra-gelo mais assim Ou uns bagulho que não tem nada a ver mesmo, mano Esse aqui do podpama eu achei meio pumba com pumba, assim Esquisito Mas vamos lá, cara Compilation bem legal É, só um ponto, eu não vou avaliar assim Não que eu não vou avaliar, mas eu não vou colocar mérito Pelo que foi abordado no conteúdo Porque, querendo ou não, o foco aqui é o flow Apesar de que teve flows com mais conteúdo que outros Mas eu não vou usar isso como princípio pra falar se tá certo ou errado Que eu vou usar como princípio pra falar se tá certo ou errado Esse foi uma flow usada mesmo Então vamos um por um aqui Mas assim No âmbito geral já muito bem feito Muito legal a animação, como sempre Colocaram uns que eu não conhecia Alguns que eu conheci Achei bem interessante Ai, bebê Hoje eu tô cansado, hein Vamos que vamos Sexta-feira já, né Fim de semana, vamos que vamos Não pode parar O primeiro aqui foi Dudu vs. CH Impecável, assim São rimas O quesito do que ele abordou é simples, né Ele falou um, dois, três, isso aqui Mas pra fazer naquele flow metrificado Intercalado não é simples Então Esse primeiro aqui foi um dos melhores Bravo Como sempre Dudu, uma lenda no flow, né Depois teve o do JP contra o Manin aqui Também foi muito brabo Ele parodiou a música, né Achei bem interessante Eu já tinha visto esse bagulho em algum lugar Mas realmente Ela é muito interessante esse negócio Ele também não mandou, tipo assim A letra em si também não foi nada demais Mas A letra não O que ele abordou no flow Mas o flow foi muito bom Então compensou, né Ah, mas não é você que fala Que flow sem conteúdo não é porra nenhuma Não é diferente Quando é um flow muito excepcional Aí até dá pra entender Porque o cara Ele dedicou a Digamos assim A inteligência cerebral dele No flow Ao invés de pensar em algo Tem gente que consegue fazer os dois Mas Isso raramente acontece Até o Dudu Dudu não faz os dois É poucas vezes que ele faz um super flow Com super rimas Geralmente ele consegue Matar o vivo da rima boa E um flow absurdo Mas ele não consegue Matar os dois sempre absurdos Não é sempre Isso acontece Às vezes alguns MCs Conseguem fazer isso Porque Você tem que pensar em muita coisa Ao mesmo tempo Você tem que pensar na rima Na estrutura da rima Na entrega da rima Na entonação da rima No ritmo do flow No flow modificado E ainda entregar isso No tempo do beat Então não é simples Você pensar em oito coisas Em um período de poucos segundos Então É raramente isso acontece Tipo O cara soltar um super fatality Com uma super flow usada Absurdo É poucas vezes Que isso acontece Mas ainda assim Muito foda O JP também merece estar aqui Depois do vídeo do 90 Falando com o Daoku Vamos pular aqui O do Lucazin contra a guerra Eu achei interessante o flow Mas não acho que merecia Estar nesse compilation Porque o Lucazin Tem vídeos dele com flow melhores O Lucazin merece estar Num compilation de flow Ele tem um flow muito legal Só que eu acho que Esse vídeo em especifico Eu não achei tão interessante Acho que Se procurar alguns outros melhores Do Lucazin Poderia colocar no lugar Então o Lucazin Merece estar no compilation Mas esse vídeo Eu já não achei que foi Tipo assim Absurdo Foi um flow ali Tranquilo Então eu tiraria esse E colocaria outro No lugar No próprio lugarzinho Depois teve Zulusan em Salvador Eu achei aqui também Bem simples Talvez possa ser Porque eu já vi muitas vezes Essa batalha Ficou um pouco saturada Não sei Mas o que acontece Esse aqui também está legal Só que eu acho que Por ser 30 segundos Ele conseguiu dar uma Estendida maior Mas os outros também Foram 30 segundos Sim Mas é que esse beat É um beat um pouco mais fácil Você pega por exemplo O segundo que o JP fez Ou o primeiro que o Dudu fez Que eu nem sei que beat era aquele Ali foi absurdo Aqui foi um flow Porque ele seguiu mais O ritmo do beat mesmo Ele não fez uma variança Ali né O do JP e o do E o Dudu Eles fizeram uma variança própria Junto com um negócio parodiado E o próprio beat Aqui o Salvador só seguiu Realmente o ritmo Mas tudo bem Vamos colocar Porque querendo ou não Ainda assim foi um flow bom Mas eu acho que não Acho que tem melhores Entendeu Acho que Mas também está no vídeo 5 Já a parte 5 Pode ser que os melhores Já tenham sido colocados Como eu não vi todos Então também não posso opinar isso Mas se tiver melhores Que esse Trocaria por esse E do Lucasinho Por enquanto Depois teve O da Toddy Do Zen Não tiro Acho sensacional Porque esse aqui É o que eu falo Esse aqui é um flow Com conteúdo Cara Porque ó Só que assim Também não foi uma super flow usada Mas foi um flow cantado Ela mandando a rima assim Intercalando Porque Se sabe Zen Que eu vou cantando Desse jeito Ela fez o negócio Mais nessa pegada Assim Realmente mais cantado Do que falado Então o flow Fica mais nesse âmbito E ela ainda faz Intercalada Metrificação E bota conteúdo dentro E usa o vozerão dela Com a entonação Então isso aqui da Tochi Também é um dos melhores E mano Reparem na intercalada Que as vezes A intercalada É muito estendida E você perde a rima Mas se você ficar Prestando atenção O segredo da intercalada É o que? Se eu ouvi o cara Mandando a rima Ele começou a intercalar Você já deixa o bagulho Que tinha separado E vai indo embora Fica só esperando a terminação Quando eu ver a terminação Você vai ver que liga Você fala Nossa Então tipo assim A cabeça do MC Ela funciona desse jeito Quando ele vai fazer Uma intercalada Intercalada mesmo Um verso cruzado Porque hoje em dia Os caras fazem o que? Fazem A, B, C, B Que é uma métrica Onde você rima Apenas a segunda intercalada E a do meio É uma intercalada Suporte Que não rima Muita gente faz isso Então seria tipo assim Sei lá Sabe porque eu chego rimando E agora nessa batalha Eu vou ter que surrar Por isso que agora Eu tô sorrindo Já que nessa batalha Eu vou empate degolar Eu fiz uma bem simples Vocês perceberam? Eu fiz ando, ar, indo, ar As primeiras De dois versos não rimam Porém as segundas rimam E o que seria uma intercalada A, B, A, B Ao invés de A, B, C, B Seria sei lá Porque nessa batalha Agora eu tô desenvolvendo E você sabe mano Que agora eu vou te explicar Porque o Bawarby Na batalha tá batendo E você não consegue fazer nada Pra contrariar Você entendeu? Fiz ando e ar Duas vezes Então a Todd faz isso Só que de um jeito estendido Por conta do flow cantado Da métrica E do beat Então isso é muito difícil E... Às vezes passa despercebido Por muita gente Porque tipo assim Ela manda o bagulho Vai estendendo a frase Mano, eu desejei tu E você sabe que nessa batalha Agora eu vou rimando Mano, eu vou continuar Na verdade você vai tentando Ou você vai se perdendo Porque na verdade Tem todo esse conceito Será que você conseguiu interpretar? Você percebe que fica estendido A frase Às vezes passa batido Com o fogo Com o beat Com o barulho Então é muito interessante Isso não é fácil fazer Você tem que ter uma mente Muito bem estruturada Muito bem focada Porque senão você perde Você esquece o que você mandou De tão estendido Que foi a frase Você esquece o que foi mandado No primeiro Então Muito bem feito esse da Todd Depois tem o do Felipe Do JP Flow usado Muito bom Muito bom O Cauê ganha dele no final Mas assim ó Batalha foda Essa batalha é muito foda Inclusive eu tô pensando Se eu devo abrir aqui Um Digamos assim Um quadro novo Aqui no canal De trazer batalhas desconhecidas Ou batalhas mais antigas Independente de vocês pedirem ou não Eu por conta própria Seleciono Eu já tava pensando nisso Falem aí o que vocês acham Porque às vezes Vocês não acham interessante Enfim Inclusive falando em Felipe Também Muita gente tá pedindo Eu queria saber o que vocês acham Eu parei de trazer batalhas minhas Porque eu vi que vocês não estavam Dando muita atenção E porque tinha gente reclamando A gente não quer ver você Não quer me ver Mas tá no meu canal E eu queria saber Vocês acham que é interessante Eu trazer Eu e viajante Contra a Jota e Felipe É uma batalha que tem muita gente Me pedindo Também tô pedindo muito Eu e Apolo Versus Jafar e a Jota Então fica aí o questionamento Se vocês acharem interessante Eu posso estar trazendo Essas batalhas pra vocês Pessoal esquece Porque eu sou MC Antes de fazer isso aqui Eu já rimava há muito tempo Já amassava muito MC Que vocês gostam Então fica tranquilo Muito foda O flow do Felipe Vamos pro próximo Que foi o do Jaya O do Jaya eu achei legal Eu achei que ele deu uma Tá porra Eu achei que ele deu uma exagerada Só na mudança das palavras Negócio do Guarulha Não sei o que Tudo bem Como foi pela brincadeira Ali do flow Válido Mas se fosse uma batalha Mas assim Se o Medina Que é o Medina O adversário dele Se o Medina chegasse Quebrando nas ideias Eu facilmente Voltava no Medina Porque a gente sabe Que flow sem conteúdo Não é porra nenhuma Então aqui ele realmente Deu uma exagerada Mas ainda assim Foi interessante o flow Então tudo bem Pode deixar Depois o Dudu Com outro maninha aqui Foi muito foda Ele falou de Marvel De DC Falou que com a minha mulher Maravilha Mano achei muito louco Muito bem feito Dudu novamente Aparecendo Pode deixar Depois Dudu Contra o 90 Achei até curioso Que ele falou de Lapidação de diamantes Muita gente fala Lapidar diamante Mas nem sabe O que significa isso Porque quando a pessoa Quando você encontra o diamante As pessoas que Carimpeiro Essas porra Enfim Todos os caras Que acham o diamante O diamante Ele vem bruto Ele vem todo tosco E ele não tem muito valor Daquele jeito O valor dele é tipo Pouco O valor do diamante Ele não está Baseado no seu tamanho Necessariamente Em qual tipo de diamante Ele é E sim na lapidação Por isso que se o cara Não souber lapidar o diamante Pode perder o valor Então tipo assim As vezes um diamante Bruto Desse tamanho Na verdade não é nem as vezes Um diamante bruto Desse tamanho Vale menos Que um diamante lapidado Desse Claro Se você lapidar o diamante Bruto maior Ele vai valer mais Mas a lapidação Do diamante é baseada O valor do diamante É baseado Na quantidade de lapidações Então Isso é muito foda E pro Dudu saber isso Com o que? Doze anos Porra E ele não falou Tipo a lapidar diamante Só falou Porque é um termo comum Ele falou E explicou Por que Então eu achei isso Bem curioso Junto com o Flo Cantado ainda Então o Dudu Realmente é uma lenda Do Flo Um dos melhores Se não for o melhor Que a gente já teve Até hoje Em Flo E de MC No âmbito geral É um dos melhores Então o Dudu Realmente é uma lenda E pra mim Sempre foi o melhor Do Espírito Santo Não vejo ninguém Melhor que ele Até o César O Dudu é melhor Que o César Também Falo com total convicção Isso Então Dudu muito foda Pra toa Que ele apareceu Três vezes Com diferentes idades No mesmo compilation Isso é uma prova Muito grande Já percebi também Que o centro das batalhas Gosta batalha Do Espírito Santo Tá certo Tem muita MC Bom lá Muita batalha boa Acho que tem que trazer mesmo Inclusive Eu também tava pensando Se eu devo fazer um top 10 Do Espírito Santo Não sei se eu devo trazer Tô pensando Se eu faço do Espírito Santo Se eu faço de Minas Gerais Se eu faço da Bahia Não sei Ou outros estados Enfim Eu tô vendo os mais pedidos Por isso eu abro uma enquete Pra isso também Ainda assim Gostei do compilation Gostei Acho que assim A do Salvador ali E a do Lucasinho Talvez eu trocaria Mas tudo bem Tá aí Esse compilation Assim tá perfeito Tá tipo 90% de 100 Tá muito bem feito Gostei Foi um dos mais bem feitos Que eu já vi até agora Só os quebra-gelo Que eu achei meio sem graça Podia botar uns melhores Mas nem sei Que dá pra acertar Piadinha né Vocês não são praça é nossa Então Bem que praça é nossa Também nunca acerta É muito ruim Que vocês entenderam né Enfim Gostei do compilation Agradeço quem recomendou Espero que vocês tenham gostado também Terceiro vídeo do dia Dá uma olhada No segundo vídeo Que eu postei lá Que foi o som do Gomes E dá uma olhada No primeiro vídeo Que eu postei Que foi Novak Versus Lucazin E daqui a pouco Também tá saindo Reação de Rap Geek Muito brabo Lá no canal de 7 minutos Então vamos aqui Vamos rapaziada Tem muito mais que falar não Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Se torna um membro oficial E me segue no Instagram Bruno Balweb Tamo junto Satisfação E é nóis